Música O meu amor me tirou do jardim Se o pão me entrar de coco ou jardim em mim Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor Eu valeria Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus 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 O meu amor me tirou do jardim Se o pão me entrar de coco ou jardim em mim E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor Eu faria Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares e milhares Milhares e milhares E eu quero conhecer Jesus Amado é o mais belo em mim Irrindo a alegria E eu quero conhecer Jesus Jesus Meu amado é o mais belo em mim A alegria É isso Ele é o mais belo em mim Amém. 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 Amém.